E olha isso na semana de número 67, apresentando o Redão, meu amigo mais cabeça, olha só o que aconteceu com o Redão, VZB Poker pegou o paro de Ainz ali no cutoff, olha como eu sei as posições da mesa, tá, pegou ali no cutoff e olha só o que vai acontecer, o cara vai sair de all in, Redão, raise, all in por cima, aí o jogador oito folda, tá com as eyes, né, Redão, com as eyes é fácil, é mole, é lindo, e o jogador um do Big Blood, co, olha só o que vai acontecer, os dois jogadores com par D6, ah não, ah não, não, os caras fazem sequência, os dois, olha o que acontece com o Redão, as vezes quando a par de 6, né, no 6 não bate mais, é só o baralho não aprontar, tá dominado no naipe também, né, não pode ser vermelho e aí sequência e tudo pros caras e nada pro Redão, ah não, ah não, ah não, ah não, não demora, vê se agora for um som melhor, nessa próxima mão do piores da semana, no piores da semana de número 67, você vai ver o nickname muito legal do cara, né, olha só, PS dá, PS tira, PS dá, PS tira, olha o nickname que esse malandro me coloca, bom, vamos acompanhar essa mão, porque ele está envolvido, né, será que o PS vai dar ou vai tirar dele agora, ele dá có no all-in, todo mundo có, me parece, olha o jogador 5 ainda faltou, vai com um par de 4 aí, pra ver se dá, sei lá, rei, rei, 10, 10, o 10 já trinca, tá difícil, será que o PS não, o PS deu, o PS deu, olha só que legal, todo mundo trincou na mão, menos ele, mas ele fez um flash, 2015, para puxar, e dessa vez, o PS deu, gostaria de parabenizar-nos, o jogo prossegue agora com o Padilhão, alô Padilhão, essa é pra você, hein, Padilhão tá lá jogando bem de boas, bem avontos, o Big 162, pegou a Easy Ray no Big Blind, e olha só o show de horrores que vai ser essa mão, olha aí o jogador 6, esse é o mensageiro do caos aqui, olha só, ele sobe pra 500, toma a raise do Padilhão, coloca tudo 3 e 100, Padilhão coloca tudo na tela, olha o que o malandro vai abrir, olha o malandro, o jogador 6, olha o que ele abre, dame 5, duas damas no flop, ai meu Deus, Padilhão vai perder, bateu um 10 no river para o padilhão, que coi, o cara abraçou de dame 5, que horror, né, que coça triste, trincou no flop e perdeu, mereceu perder, puta loque esse cara. Muito bem, agora você vai acompanhar um amigo meu, o RS Almeida, que viu seu oponente pintar o 7, vamos acompanhar? Olha só, o Blaine tá 250, 500, o jogador 7 colocou tudo na tela, já é o jogador 7, o jogador 7 pintando o 7, olha que legal, olha que barato, olha que gostoso, a Biquinhos, olha aí o que vai acontecer, foi, muito devagar essa merda, vamos lá, foi, aí sim, aí é isso, olha aí, tudo na tela, trincou, trincou o Valete, um 7 e outro, 7, olha só, pintou o 7, não tinha nada no flop, tinha um par, ele evoluiu para a quadra, e ele acabou com o dia do RS Almeida, tudo dele, nada nosso, o RS Almeida, que tristeza. Muito bem, chegamos a um cash game, olha só que bacana, Howie com um par de 5, aí raise, raise, olha lá, par de 5, a gente até tá pensando, se eu acertar um 5 aqui, eu vou arrumar uma nota, entendeu? Tá certo, vou arrumar uma nota, vou tá arrumando uma nota, aí dá call, olha lá, todo mundo call, e olha o que acontece, raise 7, olha lá, arrumou, né? É bem possível que ele arruma, já sai apostando, para garantir, toma um call, um raise, ele coloca tudo na tela, e o outro jogador coloca tudo na tela, no cash game não abre, tá? Caralho, todo mundo de all-in, no cash game não abre, olha o Howie, quadra! Que lindo! E agora o 8, mas olha só que mãos que ele tava enfrentando, uma trinca de 7 que ganhou full cause, e um full cause de rei! O flop acertou todo mundo, todo mundo, o Howie, o Howie falou, bateu quadra de 5 só para humilhar esses caras, mas ele tava perdendo, ele tava por um out e bateu. Nem sempre são histórias tristes, não é mesmo? É mesmo. É, então é isso aí. É, boa Howie, o cara, o cara é muito bom aí, acertou os 5 e correu pro abraço, hein? Muito bem, meus amigos, meus amiguinhos, hoje eu quero falar de bad beats que a vida dá, né? Porque a bad beat do poker, vocês já assistem no programa, tem 5 mãos de online, uma mão de live, né? Mas tem as bad beats que você leva na vida, né? Por exemplo, aquele seu amigo de colégio que era apaixonado pela sua mãe, né? Bom, eu nunca tive, né? Mas alguém deve ter tido. Agora, olha só, a primeira bad beat que a vida dá, que a gente vai mostrar nesse programa, você tá vendo aqui atrás, logo atrás de mim, não é o Kid Bengala que está atrás aí, seria uma bad beat muito grande também, mas olha só o que aconteceu na Inglaterra. Um avião da British Airways teve que retornar ao aeroporto de Londres, porque algum infeliz foi no banheiro e chovou, né? Pra fora da privada, né? Imagina o naipe do que o cara comeu, o que o cara comeu, né? O urubúrguer ele terá comido? Que substâncias terá ingerido esse cidadão? O cara deu uma cagada tão cabulosa, como diz o título da matéria, que o avião teve que voltar para Londres, o avião se dirigia a Dubai. É uma brincadeira, se a moda pega, né? Dá uma olhada, dá uma olhada no banheiro aqui, você tá dando uma olhada no banheiro, nas imagens, né? É uma barbaridade, comandante, um vagabundo desse cometer um ato, um ato sórdido como este. Muito bem, esse é o Bad Beats que a vida dá, espero retornarmos aí com mais tragédias do dia a dia, os retratos da vida, meu. Valeu! Muito bem, pedras, da semana 67 Live, traz o meu querido Phil Helmuth. Olha só, já tá em all-in os dois trincados. Ele contra o Harlow, o Harlow desconhecido na mesa desse programa, que é o Big Game. Olha só, o Harlow tá com oito e nove, o Helmuth com oito e dez, né? O Helmuth tá muito na frente, a mão pode empatar ainda, só o nove pra salvar aí. Ô menino, o Harlow, né? A situação não é fácil para o Harlow ganhar a mão, achou a possibilidade de empate. É muito grande, tá tudo na tela, olha aí, 56 mil dólares, iates, mansões, mulheres. Agora vamos ver, hein, se a conta do Phil Helmuth é tudo isso. Tá com uma almofada ali. Olha a cara do Harlow, é, fui desafiar o Phil Helmuth, a Tony G, parece o Bisnaguinha Seven Boys, o Phil Helmuth também parece o Bisnaguinha Seven Boys. Né? Rola aquela conversa, ninguém quer ver as cartas, né? Se for de alguém, parou, né? Parou, deixa quieto, né? Deixa rolar. Ei, Phil Helmuth, que carinha, hein? E aí, vamos lá? Ninguém quer mais ver? Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Ah, um quatro no turn. Tá difícil para o Harlow. Harlow pode empatar a mão ainda, né? Um mais, um quatro. Um quatro. O resto o Phil Helmuth ganha. Tá contando vantagem ali, todo meio. Vamos ao River. Olha a pintinha no nariz dele, hein? Phil Helmuth. Eu sou o Phil Helmuth. Eu sou o cara. Pra frente é fase da risada, né? Vamos ao River. Um nove! Um nove no River! Olha aí, eu tô ali, se fudeu, né? A cara, se fudeu, né? Olha aí, a cara do Phil Helmuth. A cara de quem foi abrir a geladeira em busca de sorvete, achou feijão, né? Escondeu aquele doce ali. A filha comeu, olha lá. Aquele pudim. E assim foi, né? Tudo para o Harlow. O Harlow também não tá muito feliz, não. Tá com medo do Phil Helmuth pegar ele na saída, né? Que beleza, que beleza. Olha lá. Galera, cumprimenta. E é isso aí, minha gente. Muito obrigado e chapa, Phil Helmuth! As piores da semana. E aí É isso aí É isso aí E aí Tchau.